Jerusalém Jerusalém Cidade Santa Do meu Senhor Jerusalém Jerusalém Cidade Santa É a cidade do meu Salvador Durante muito tempo a notícia não cessou Heródia atormentada o ministério convocou Formando um decreto que em seguida executou Meninos com dois anos, todo este ele matou Jerusalém Jerusalém Cidade Santa Cidade Santa Do meu Senhor Jerusalém Jerusalém Cidade Santa É a cidade do meu Salvador Da e por diante começou a perseguição Da e por diante começou a perseguição Prender o nosso mestre como prende-se o ladrão Foi preso e amarrado mas nada reclamou Todo o nosso pecado foi ele que o levou Jerusalém 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 Cidade Santa Do meu Senhor Jerusalém Jerusalém Cidade Santa Cidade Santa É a cidade do meu Salvador Jerusalém Cidade Santa Legenda Adriana Zanotto